A aula 10, árvores de decisão, agora a partir deste momento nós vamos apenas ter aulas a respeito dos diferentes classificadores dos diferentes paradigmas que a gente viu lá na aula de introdução de aprendizado de máquina apenas na hora que a gente for no aprendizado baseado em instância, que eu quero uma aulinha separada porque como ele faz uso de medidas, de distância ou similaridade, né? Para pegar quais são os exemplos mais próximos na hora de fazer a classificação vai ter só uma pequena aulinha a respeito disso mas eu poderia muito bem dar em conjunto, mas eu deixei ela separada mas no sumo, 95% daqui para frente, vão ser só os classificadores e aí eu separei dos classificadores um de cada paradigma daqueles que a gente viu lá no aprendizado de máquina lembrando que a gente está seguindo aquela linha da Resende, no livro da Resende onde nós temos o paradigma simbólico, nós temos o paradigma baseado em instâncias nós temos o paradigma conexionista, que é mais que nós temos e o probabilístico, tá? Ainda, 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 ainda vão faltar o estatístico e o genético mas isso fica para matérias posteriores porque não dá tempo, tá? E de certa forma, o genético a gente já vai ter alguma noção porque da forma que eu fiz a introdução do genético para ele gerar as regras de classificação e tal a gente consegue encaixar ele aqui junto com a árvore de decisão e qual que faltou? O SVM, o estatístico, tá? Esse daí já exige um conhecimento bem mais a fundo de otimização então a gente perderia pelo menos umas duas aulas aqui com ele a gente não tem o tempo para isso, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai ver ele em matérias futuras, tá? Então o objetivo da IA, nessa meia parte de IA do aprendizado de máquina é apresentar pelo menos um daqueles paradigmas, tá? E a priori, né? Aqueles que são mais clássicos, vamos assim dizer então se a gente pegar aquele livro de introdução do Russo a gente vai ver a árvore de decisão, a gente vai ver o probabilístico que a gente vai dar o naive base, a gente vai ver o baseado em instância a gente vai ver o conexionista então seguindo os paradigmas mais clássicos aí que a gente tem nos livros de IA, beleza? Bom, então vamos começar agora pelas árvores de decisão, tá? Em algum momento da sua vida, tá? Até para formular códigos, fonte, acho que vocês já podem ter representado códigos por meio, ou formulado na sua cabeça por meio de uma árvore de decisão Aqui eu coloquei um exemplinho, aqui eu sempre estou colocando as imagens um pouquinho apagadas, tá? Porque eu pego da internet, né? Para não dar direito ao autoral, então faço pequenas alterações nelas, tá? E tento ilustrar aqui o tema da aula com essa imagem, tá? Então aqui tem uma ilustração de uma árvore de decisão, tá? Se a gente tentar analisar o que está acontecendo e falar, pô, será que se esse valor x1 for igual a zero se o x2 for igual a zero, o y é igual a zero se for zero, 1 é 1, se for 1, 0 é 1, se for 1, 1 é 0 Pô, isso daqui é uma árvore de decisão do short, tá? Então se o primeiro valor for zero, o segundo valor for zero, então a saída é zero, tá? Se o primeiro valor for zero, o segundo valor for 1, saída é 1 Se o primeiro valor for 1, o segundo valor for zero é 1 Se o segundo valor for 1, se o primeiro valor for 1, desculpa Se o segundo valor for 1, a saída é zero, tá? Então eu formulei um conjunto de regras, tá? Mas na verdade essas regras aí, elas estão representadas nessa árvore de decisão aqui Tudo bem? Então a árvore de decisão nada mais consiste em você representar um conjunto de regras no formato de uma árvore, tá? E o que é cada componente dessa árvore, tá? Então nós temos os nós internos da árvore, tá? Que correspondem aos atributos do meu conjunto de dados Então, por exemplo, naquele exemplo do short, né? Qual que seriam os meus atributos? X0 ou X1, né? E o X2, que são as duas variáveis que eu tenho aí no meu problema, tá? Eu tenho testes em cima desses atributos Então aqui, se o X1 é igual a 0, se o X1 é igual a 1 Se o X2 é igual a 0, se o X2 é igual a 1 Se o X2 é igual a 0, se o X2 é igual a 1, tá? E eu tenho, por fim, os nós folha Tá lembrando que toda essa nomenclatura a gente já está usando desde a parte da resolução de problemas por meio de busca que a gente representa também por meio de árvores, tá? E os nós folha, aqui na nossa árvore de decisão eles correspondem às classes, tá? Então, um caminho na minha árvore de decisão ele corresponde ao conjunto de testes lógicos, tá? E o nó folha corresponde à resposta do teste lógico caso todas as condições do teste lógico sejam satisfeitas Então, como se fosse o DEM, tá? Então, aqui como If Outlook igual a Sunny If Meet igual a High DEM classe igual a No Então, aqui eu vou utilizar esse nó folha aqui é utilizado para dar a resposta do meu problema de classificação, tá bem? Então, um caminho na minha árvore de decisão Ele vai levar a uma classe, tá? E ele só vai chegar nessa classe se todas as condições feitas no caminho forem satisfeitas, tá? Então, por exemplo, se Outlook igual a Overclass Então, yes, tá? Nesse caso que é o probleminha do tênis que a gente está tomando com base Então, eu devo jogar tênis, tá? Se o Outlook for igual a Rain O Outlook, a aparência do tempo, né? For igual a Rain, for chuvosa, tá? E tiver ventando o Ind igual a True Então, eu não vou jogar tênis, tá? Então, conforme a gente vai satisfazendo as condições da árvore de decisão nós vamos tomando um caminho nessa árvore até chegar ao nó-folha, tá? Chegando nesse nó-folha, tá? A gente vai realizar a classificação Então, o que a gente vai estudar é como que eu pego aquele conjuntinho lá por exemplo, né? Do Adder, que a gente está tomando como base e eu consigo chegar nessa árvore de decisão aqui, tá? Além disso, tá? Essa árvore de decisão ela pertence àquele paradigma de programação simbólico, tá? Então, lembra que lá dos paradigmas de programação tinha o simbólico, tá? O relacionado a símbolos e que na hora que eu expliquei eu falei, é o paradigma, tá? De mais fácil compreensão do modelo de classificação extraída Então, esse daqui é o meu modelo de classificação extraída Eu não consigo compreender ele muito fácil saber por que que ele não joga tênis ou por que que ele joga tênis Ah, eu quero saber por que que ele está jogando tênis aqui Ah, ele está jogando tênis porque a aparência do tempo está apenas nublada, tá? Por que que ele não está jogando tênis aqui? Porque a aparência do tempo está chuvosa e está ventando Então, ele não joga tênis, tá? Então, eu consigo olhar rapidamente esse modelo de classificação e descobrir o por que que aquelas classes, né? o por que que as classificações estão sendo feitas daquela forma, tá? Então, por que que ele está classificando como sim por que que ele está classificando como não, tá? Então, esse tipo de aprendizado aqui, né? Esse tipo de paradigma de aprendizado que é o simbólico, tá? Também é muito útil para fazer extração de conhecimento para eu analisar uma base de dados e tentar extrair qual que é o conhecimento naquela base de dados Por exemplo, por que que esta pessoa aqui resolve jogar tênis ou não resolve jogar tênis, tá? Então, a gente vai fazer alguns outros testes práticos também com a base íris Vou ver se eu... Eu não me lembro se tem a diabetes mas se não, eu já baixo a base da diabetes na parte prática, né? Para saber por que que a pessoa tem um tipo de diabetes ou não tem diabetes, tá? E aqui eu peguei como base um outro artigo que eu estou fazendo junto com a medicina, né? Que tem fatores... Por que que uma pessoa, um idoso, né? Ele tem estresse alto ou tem estresse baixo, tá? Então, a gente gera rapidamente uma... Ou seja, rapidamente não A gente gera uma árvore de decisão e a pessoa olhando essa árvore de decisão ela rapidamente consegue identificar por que que a pessoa tem estresse ou não estresse Então, por exemplo, ó Se ele fizer um exame lá que é o GDS, TOT ele for maior que 4, ele está estressado, tá? Se não for maior que 4, for menor ou igual a 4 Ele fuma e esse GDS, TOT, ainda é maior que 2, tá? Então, se for maior que 4, está estressado Mas se for maior que 2 e fumar, ele está estressado, tá? Se for menor que 4 e esse GDS, TOT, ele for menor ainda que 2 Ou seja, qualquer GDS, TOT menor que 2 ele não está estressado, tá? Então, a gente já consegue descobrir rapidamente aqui dois fatores que levam estresse ao não estresse desde que a pessoa fume, obviamente, tá? E tem o GDS, TOT, menor que 4 Bom, mas beleza E é GDS, TOT menor que 4, ele não fuma, tá? Aí, esse acerclase, eu acho que é o resultado de outro exame, tá? Preciso confirmar, faz tempo que eu não mexo nesse artigo Mas a satisfação de vida for mais ou menos, tá? Então, ele tem estresse baixo Se for maior que mais ou menos, né? Ou seja, for alta a satisfação de vida Aí vai de acordo com a escolaridade Normalmente, quando o cara tem escolaridade baixa Ele tem pouco estresse Quando ele tem escolaridade alta, ele tem pouco estresse Isso foi conhecimento extraído dos dados Não sou eu que estou falando, tá? A gente aplicou um conjuntinho de dados Com todos esses atributos De TSDOT, HC, que é exame, acerclase, eu acho que é exame também Se ele fuma, não fuma Enfim, tinha outros atributos, inclusive Mas eles foram descartados aí no momento da construção da árvore Porque eles não eram úteis Então, a árvore, ela que vai... A gente vai ver o procedimento, né? O próprio algoritmo da árvore Que vai escolher quais atributos E quais testes desse atributo ela vai utilizar Mas o que eu queria mostrar com esse exemplo é Que a gente consegue ter um modelo explicativo Do nosso conjunto de dados Então, além da gente ter um modelo de classificação A gente consegue rapidamente explicar O porquê que aquelas classificações estão sendo feitas A gente tem outros modelos bem mais complexos Em que podem ser mais acurados Cargo e decisão Então, hoje em dia, muito famosas Redes neurais profundas e etc Você tem várias camadas de neurônios E papapá E você vai a... Trouxe centos tipos de neurônios diferentes E não sei o que tem E o aprendizado dessa rede Ou seja, o modelo de classificação No final é o peso, tá? Da conexão de cada neurônio Então, tem lá A gente chega a fácil Por exemplo, uma rede para classificar a imagem Eu chego a 4 milhões de parâmetros Que eu tenho que tunar, né? Que seriam os pesos dos neurônios E aí? Como é que eu explico para o cara Por que ele está classificando Um paciente como X ou como Y Ou como cobra Ou como lagarto E etc Apresentando os 4 milhões de parâmetros numéricos Para o cara É difícil do cara entender O cara vai ter que confiar Ah, acho que está funcionando, tá? Já nesse caso Ele consegue entender O que ele está funcionando Tudo bem? Então, vamos começar agora com Depois dessa pequena explicação Que deve ter demorado o quê? Uns 10 minutos Vamos começar agora, então Com o passo a passo Da nossa árvore de decisão Tá? Bom, a hora que a gente vai construir a árvore Lembra que na aula passada Eu falei, olha De acordo com o tipo do dado Tá? O algoritmo pode funcionar de uma forma Pode funcionar de outra Até o algoritmo que nem vai funcionar Tá? Ou a gente vai ter que fazer Uma transformação Nosso conjunto de dados Para fazer com que o algoritmo funcione Porque tem o algoritmo Que só aceita valor numérico Tem outro que só aceita valor nominal Tá? A árvore de decisão Ela aceita Tá tanto discreto Quanto numérico Tá? E aí não importa Se é numérico Intervalar Ou por escala de razão Por escala intervalar Ou por escala de razão E Dentro dos algoritmos Aqui Dentro, desculpa Dentro dos tipos discretos Que a gente tinha binário A gente tinha o nominal E a gente tinha o ordinal Ela aceita todos também Tá? Então é um negócio bem Flexível Assim, aceita todos Dependendo do algoritmo Tem algum algoritmo ali Que vai aceitar Atributo ordinal Tem algoritmo Que vai considerar Que o atributo ordinal Ele é nominal Tá? Mas a gente consegue Até enganar esses algoritmos E fazer com que ela Aceite o ordinal Tá? Então aqui coloquei exemplos Ó Quando o atributo Tá? A priori Ele é nominal Ou seja Se eu consigo ter aquela operação De igual Ou diferente Né? Então os nozinhos Aqui da minha Árvore de decisão Eles só vão ter esse teste Aqui, né? Sobre o valor do atributo De igual Tá? Então se é igual a falso Se é igual a true Ou seja Pra cada atributo Tá? Eu vou ter um raminho Aqui pra cada valor Do atributo E um teste Lógico de igualdade Sobre o valor do atributo Então um outlook Outlook Ele tem o sunny Ele tem o overcast Ele tem o raining Tá? Então igual a sunny Igual a overcast Igual a raining Umidade É alta E normal Então a alta Igual a normal Tá? Então pra cada Raminho desse daqui Dado que eu escolhi Um atributo Tá? Pra compor Esta minha Árvore de decisão Eu vou fazer um teste Lógico de igualdade Se os atributos Forem Nominais Tá? É... Se for Ordinal Tá? Se for ordinal Eu posso fazer Tipo se ele é Maior ou igual a high Ou se ele é menor que high Porque se ele for menor que high Por exemplo Eu sei que é normal Alguma coisa assim Supondo que eu estivesse Considerando esse cara Aqui como nominal Tá? Se na temperatura Eu estivesse considerando Que hot, mild e cool Fosse ordinal Tá? É... Aí eu teria Se maior que hot Ou se menor Igual a hot Por exemplo Poderia ter esta Possibilidade Além das comparações De igualdade Que ainda mantém Quando ordinal Tem operação de igualdade E tem operação De relação Tá? E por que que eu deixei Só dessa forma Que eu estou considerando Ele só como Nemoninais Tá? Porque os algoritmos Mais tradicionais Que tem nos livros Inclusive que eu deixei De referência Eles consideram Que mesmo que é Ordinal Tá? O atributo Ele vai ser considerado Como nominal Tá? Ou como numérico Então seria essas Duas possibilidades Tá? Nominal ou numérico Mas aí se a gente Substituir esse nominal Por valores Então 0, 1, 2 A gente consegue Ter o mesmo comportamento A gente consegue Burlar Esse algoritmo Pra ele considerar Orde Tá? Então mesmo Um atributo nominal Então não tem Este problema De ficar tão Ficcionado A princípio Com atributos Ordinais Versus nominais E aqui eu coloquei Um outro exemplo Que ele pode considerar Valor numérico Também Tá? E quando é valor numérico A gente consegue Ter operações De relação Também Tá? Então por exemplo Quando o atributo Umidade for maior Ou igual a 75 Conectado Do qual o atributo É sano Então menor ou igual Ele vai ser da classe No Ou se for maior Ele vai ser da classe Sim Então a gente consegue Ter esses testes Lógicos Utilizando operadores Relacionais Também Bom Aqui já falei Do paradigma simbólico Coloquei alguns Algoritmos Tradicionalíssimos Da literatura Então provavelmente Quando você for lidar Com árvore de decisão Dificilmente você vai Sair de um desses três Ou do ID3 Ou do C4.5 Ou do CART Eu vou dar uma pequena Explicada neles Já que o funcionamento Base deles É muito 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 parecido Vão ter algumas Pequeninas alterações Mas o foco Depois para fazer Um exemplo Uma exemplificação Completa Vai ser no C4.5 Que é um Muito 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 famoso Até hoje Perceba que ele é velhinho Mas ele é muito 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 famoso Até hoje Inclusive Todos os algoritmos Muito tradicionais Hoje São todos Os velhinhos Inclusive os algoritmos De deep learning Que hoje Deep learning Deep learning Eles foram inventados Lá em 1985 1992 Só foram popularizados Hoje por causa do aumento Do poder computacional Mas também são todos Muito velhos Mas uma coisa Que eu queria comentar Com vocês É que é o seguinte Perceba que Nesta árvore de decisão Inclusive como exemplo Eu coloquei na aula Eu estou fazendo uso Do atributo Outlook Umidade E o ID São esses Três atributos Mas na verdade É que eu tenho Quatro atributos E por que Que só apareceram Esses três Aqui Não apareceu Por exemplo A temperatura Por que Que o Outlook Está aqui em cima Por que Que não é A umidade Que está aqui em cima Então a gente Então a gente vai ver Que o procedimento De construção Desta árvore De decisão Ele vai ser um procedimento Chamado de top down Ou seja Eu vou começar a construir Ela a partir Da raiz E aí eu vou colocando Os nós internos Até chegar nos nós folhas Apesar de que A raiz Seria o down Numa situação real Ela está Que está mais embaixo Mas como a gente Sempre visualiza Árvores Com a raiz No topo Então por isso É o top down Mas eu estou começando Da raiz Mas uma raiz Fica mais em cima A gente considera Ela como sendo O top Da minha árvore Então essa é a primeira Consideração E a segunda consideração É que ela é uma abordagem Gulosa Então essas abordagens Para construção de árvores De decisão São gulosas Vamos fazer Analogia lá Com o nosso algoritmo Grid Best First Que a gente tinha lá Na resolução de problemas De busca Guloso significa Que ele analisa a situação Vê qual que é A melhor situação Naquele momento E escolhe aquela situação E vai embora Então ele não fica Voltando para trás Falar Escolhi essa Vou para cá Vou para cá Ah me arrependi Vou voltar E vou escolher Outro atributo Para a raiz Não tem essa Uma vez que você escolheu Atributo para a raiz É aquele E vai para os nós internos Agora uma vez que você escolheu Um atributo no interno Segue aquele Vai gerar outro interno Vai gerar uma folha E sempre em frente Não tem backtrack Não tem retorno E por que tem que ser guloso Porque se eu for considerar Todas as possíveis combinações Aqui de raiz E nós folhas Que eu puder ter Acaba sendo Tanto quanto custoso Para eu construir Essa árvore de decisão Vou fazer uma continha Rápida aqui Para construir Essa árvore de decisão Supondo que eu tenho 1, 2, 3, 4 Então eu teria 1, 2, 3, 4 Possíveis níveis Aqui na minha Minha árvore de decisão Aqui na raiz Eu teria 4 possibilidades Certo? Dessas 4 possibilidades Para cada uma Dessas 4 Eu poderia ter 3 outras possibilidades Para cada uma Das outras 3 Eu poderia ter 2 outras possibilidades E a partir daí Eu só teria 1 possibilidade Para cada uma folha Então só neste Pequenino Exemplo aqui Eu teria 24 possibilidades Diferentes De árvore de decisão Para testar E avaliar Só que perceba Que essa continha Eu fiz 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Ela é o que? Ela é Uma conta Fatorial É número de atributos Que a gente normalmente Representa por m Seria m Fatorial Não sei se vocês Lembram Das aulas de complexidade Algoritmo Fatorial É algo que é Meio proibitivo Dentro da computação Porque qualquer Pequena alteração Que eu fizer O meu problema Já cresce Para caramba Então se eu colocar Um 5 Se eu tiver 5 atributos De 24 Eu já passo Para 120 Se eu tiver 6 atributos 6 vezes 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Obviamente De 120 Eu já passo Para 720 Tá? Então se a gente Não for longe Essa calculadora Aqui tem modo científico Poderia ir Poderia ir Moda avançada Vamos ver se tem Fatorial Aqui Não tem nada Fiquei chateado Agora Achei que ia ter Fatorial Vamos fazer Então na mão Rapidinho Aqui Se eu fizer Um 10 Vezes 9 Vezes 8 Vezes 7 Vezes 6 Vezes 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Um tributo com 10 Conjunto de dados Não é muita coisa Tá? Nossa senhora Então uma pequena situação Que eu tivesse 10 atributos Não é muita coisa Então você pega Um cadastro lá Que o cara vai pedir Ah, qual que é a sua idade Qual que é o seu salário Qual que é o seu número de filhos Qual que é a sua escolaridade Possui imóvel Não possui imóvel Possui carro Não possui carro E etc Um cadastro Você faz ali No seu segurinho Por exemplo Você já tem tranquilamente Ali 10 atributos Aí eu teria 3 milhões de árvores Para analisar Fora que ainda Eu só estou falando Em termos de escolha De atributo Se eu tiver nominal Beleza Eu tenho aqui Cada possível valorzinho Do meu atributo Como sendo um ramo Ah, tem esse fator também Do número de atributos Que você vai ter Porque aqui se eu tiver 4 ramos aqui Na verdade Não é só para um nó Qual o atributo Que eu vou escolher embaixo Eu tenho o número De possíveis valores De atributos ainda Isso foi uma conta Bem superficial Que eu fiz Assumindo Que aqui eu tenho 4 escolhas No segundo nível Eu teria Se eu tivesse Um ramo só Eu teria 3 possíveis escolhas Por ramo Eu não estou nem considerando Que eu tenho Múltiplos ramos ainda Embaixo De uma primeira escolha Que eu fiz E aí Para essa Múltipla escolha Eu tenho Eu tenho Todas Aquele restante De possibilidades Então essa é uma conta Rasa Ainda Então para essa conta Rasa A gente tinha 3 milhões De atributos Como seria O top down Baseline Eu teria 3 milhões De atributos Na prática Vai ser 3 milhões De árvores construídas Na prática Isso seria Muito maior Ainda pensando Em termos de número Eu tenho que selecionar Qual o número Que eu vou escolher Para colocar aqui Tem mais uma Combinação Que eu poderia Escolher Nesse procedimento Eu nem estou Considerando isso Então fazer Por tentativa E erro Ou fazer Busca exaustiva No espaço De possibilidades De árvore de decisão Que eu tenho É algo Inviável Então a gente Vai ter que adotar Uma abordagem Gulosa Para fazer A construção Da árvore de decisão Então os algoritmos De indução De árvore de decisão Eles adotam Uma estratégia Gulosa E top down Visando justamente Diminuir O meu espaço De busca Para encontrar Uma hipótese Ou seja Para encontrar Um modelo De classificação Não vou testar Todas as possibilidades Obviamente Que sempre Quando é guloso Eu não garanto A solução ótima Não garanta Melhor solução Como a gente viu Porque uma escolha Que a princípio Pode ser boa Pode não me levar A resultados melhores Vamos supor Que você Tem uma bifurcação Você tem um caminho Com asfalto Ou com terra Você fala Vou pegar o asfalto Que é melhor Mas isso do asfalto Pode dar uma puta volta Enquanto de terra Você andava um pouquinho Tomou uma escolha inicial Que pode te levar A pior Que a princípio Parecia melhor Mas pode não ter O resultado ótimo Nesse caso O melhor caminho Nesse caso Do problema de classificação A estratégia Com a melhor Acurácia possível De classificação Então nós vamos utilizar Uma estratégia Gulosa E ainda Além da estratégia Gulosa Não sei se vocês tiveram Os paradigmas De programação Que um dos paradigmas De programação Era divisão E conquista Então eu pego O problema Divido esse problema Em partes menores E vou tentando Resolver as partes Menores Então ele utiliza Também uma estratégia De divisão E conquista Para gerar Aquela árvore De classificação Então gulosa Top down Divisão e conquista O que isso significa? Top down Vou começar pela raiz Eu vou ter que escolher Qual que é o melhor Nó para a raiz Escolhi o menor Nó para a raiz Peguei Os testes Em relação Do atributo Agora cada Teste em cima De um valor De atributo Vai ser um problema A parte Dado que o Sano é igual a zero Agora eu vou fazer Um procedimento Nesse nozinho aqui Vou escolher Qual que é o menor nó Então tem um problema Menor para tratar Que eu já estou Desconsiderando Todo mundo Cujo teste É diferente da raiz Vou para o próximo nó Da raiz Vou trabalhar Só naquele probleminha Que é menor Então dividi O meu problema Para a gente menor Vou para o outro nó Que saiu A partir da raiz Vou trabalhar Naquele probleminha Menor Então estratégia De divisão E conquista Aqui eu coloquei Uma observação Para a gente lembrar Que Essa estratégia Gulosa Nem sempre pode Levar aos melhores resultados Mas No nosso caso Ela vai viabilizar A obtenção do resultado Obviamente Se tiver um probleminha Com dois atributos Até conseguiria Explorar bem Todas as possibilidades Três etc Mas a gente viu Conforme vai crescendo Isso daí Vai ficando inviável Então não leva O melhor resultado Não é ótimo Mas acha a solução Como se fosse A nossa profundidade Supondo que eu estou Eliminando caminhos Repetindo Como se fosse A nossa busca Em profundidade Ter um custo Baixo de espaço Em comparação Com a busca Em largura Não leva a ótimo Mas acha a solução Seria aquela forma De viabilizar Um problema De busca Que é grande Que eu não conseguia Viabilizar via Busca em largura A ideia é mais ou menos A mesma Entender Antes de começar Com o algoritmo De árvore decisão Até porque Durante A explicação E execução Do algoritmo A gente precisa Ter esse entendimento O que está Ocorrendo Vamos dizer assim Por debaixo Dos planos do algoritmo Então vou fazer Montar os seguintes Exemplos Aqui Vou pegar o meu Gameboard Está vazio Está vazio Vou pegar a minha Mesinha digitalizadora Onde vai ficar melhor Eu posiciono a minha câmera Deixa eu jogar um pouquinho Mais para cá Estou distorcido não Vamos lá Vamos supor então Que a gente tenha Um seguinte exemplo Bem basiquinho Eu tenho um conjunto De dados aqui Nossa senhora Não é hoje Espera aí Vamos ver se pelo menos Com a guia Eu consigo resolver Vamos lá Tenho um conjunto De dados aqui Nossa Não é problema De guia não Não está tão torto Vamos lá Bom Na lousa correria Esse tipo de problema Também Vamos supor que aqui Eu tenho um atributo Que é A altura E aqui Eu tenho um atributo Que vai ser O peso O peso Vamos supor Vamos supor que Eu tenho um problema Um conjunto de dados De obesidade Então eu vou ter uma classe Que eu vou falar aqui O X Significa Obeso E a bolinha Significa Não Obeso Bem Eu fui coletando os dados Lá Eu vi Quem tem Altura baixa Porém Um peso baixo Também Colocando aqui Uns exemplinhos Não era obeso Mas quem tem Altura Baixa Um peso alto É obeso Conforme eu vou Aumentando A minha Altura Por exemplo Eu posso ir aumentando o peso Mas mesmo assim Esse cara é muito alto E ele é muito Pesado Ele vai ser Obeso Também Tá Bom O que a gente Poderia Utilizar Para separar Esses caras Aqui Ou Qual que seria Uma possível Árvore de decisão Para separar Esses caras Eu vou mostrar O que acontece Aqui por debaixo Dos pontos Vamos pensar Que a gente tem Um atributo Aqui Vou chamar A priori De A1 De altura A1 Um valor De atributo Altura Aqui eu tenho Um valor De atributo Peso Que a priori Eu vou chamar De P1 Eu quero separar Se é obeso Se é não Obeso Esse não é o procedimento Ainda para a construção Da árvore de decisão Mas novamente Só para mostrar O que acontece Quando a gente Tem as regras Da árvore de decisão Aí vamos pensar Que a gente Tem lá Um Um peso Caramba Coisa feia E aí E aí a gente Tem o seguinte Por exemplo Se eu tivesse Uma regra Se o peso For maior Ou igual A P1 Contrapartida Eu peso Menor Que P1 Beleza Além disso Quando o peso Aqui é maior Que P1 Vamos colocar aqui Altura 1 Aí eu vou pegar aqui E Altura Ela for Maior Igual A 1 Altura Menor Que A 1 Terei nessa parte Aqui Vou colocar um outro Atributo Peso aqui Peso Ele for Maior Igual A P2 E aqui O piso Menor Aqui O P2 A maior É o Obiso Ó Se for menor Ele vai ser Ele vai ser Não Obiso Se ele é maior Que o P1 Aqui E altura Maior Aqui é maior Peraí 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 Tá Já vou fazer o que a árvore faz Que é pra me ajudar A achar Tá Então, vamos lá. A hora que eu falei aqui que o piso é maior ou igual a P1, o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando só a galerinha dessa parte do espaço, certo? Maior ou igual a P1 é todo mundo, maior ou igual a P1, todo mundo daqui para cima. Então, é como se eu estivesse selecionando essa galerinha do espaço. Todo mundo que é menor ou igual a P1, obviamente, está daqui para baixo. Bom, uma coisa que eu já posso adiantar é que se ele é menor que P1, todo mundo que está daqui para baixo, ele é não obeso, certo? Beleza, então todo mundo que tem peso baixo não é obeso, olha que novidade, tá? Mas eu descobri isso olhando aqui os dados, tá? Beleza, então agora vamos considerar aqui todo mundo que é maior ou igual a P1, ou seja, só a galerinha daqui para cima. Se a altura for maior ou igual a 1, então vou colocar uns tracinhos aqui, olha. Certo? Ou melhor, já vou para o outro lado, olha. Se para todo mundo que é maior que P1, certo? Daqui para cima, olha, toda essa galera aqui. Todo mundo que tiver altura menor que o A1, está vendo, olha, que eu só tenho obeso aqui para o lado, tá? Então vou criar um nozinho e folha aqui, obeso. Opa, agora chegamos à solução, tá? Bom, todo mundo que tem o peso maior que P1 e altura maior que o A1, altura maior que A1. Agora eu tenho o peso aqui, olha, que é o P2, certo? Vou colocar um tracinho aqui perpendicular ao P2. Perceba que todo mundo que continua ainda com o peso maior ou igual a P2, ou seja, essa galerinha daqui para cima, todo mundo é obeso. Mas essa galerinha aqui, olha, menor que o P2, que é o que sobrou, ela é não obesa, tá? Eu percebo aqui sem algoritmo, sem nada, né? Obviamente que eu forcei este exemplo aqui para dar certo, para conseguir explicar, mas a gente construiu uma árvore de decisão que explica o meu conjunto de dados. Então quando eu vou ter, obviamente, que eu estou deixando em termos de variável, né? Mas poderia ter um peso real aqui no lugar do P1, um peso real no P2. Mas enfim, só por propósito de explicação. Então se o peso for menor que P1, o cara não é obeso. Se for maior que P1 e a altura menor que A1, ele é obeso, tá? Se o peso for maior, a altura for maior que A1, tá? E o peso ainda continua sendo maior que um outro valor de peso aqui, que é o P2, ele é obeso. Se não, ele é não obeso, né? Mas o que eu queria explicar é, quando a gente faz essa regrinha aqui do tipo, Peso maior ou igual a P1, então é como se eu estivesse criando uma separação. E essa separação é sempre perpendicular ao eixo. Então todo mundo maior que P1, como se eu traçasse uma retinha aqui, tá? Todo mundo daqui para cima é maior. Então como se eu fizesse uma linha perpendicular, não paralela, né? Perpendicular ao eixo, todo mundo daqui para cima vai se enquadrar naquela regra ali, ó. Peso maior ou igual, ou o contrário é válido também, né? Ou, pegando outro eixo, né? Todo mundo cuja altura é menor que A1, tá? Então como se eu tivesse traçado uma retinha perpendicular ao eixo, todo mundo daqui para cá vai atender aquela regra, tá? Então o conceito aí da árvore de decisão é que ela vai criando hiperplanos, tá? De separação desse meu conjunto de dados, de forma que esses hiperplanos de separação eles sejam perpendiculares ao eixo. É uma característica natural por conta do tipo de regra que é feito na árvore de decisão, tá? Esse tipo de regra caracteriza um hiperplano perpendicular, tá? Então muitas vezes pode ser que a árvore de decisão não vá tão bem, porque esses dados aí eu não consigo fazer esses segmentos perpendiculares que sejam capazes de caracterizar todos os dados, tá? Às vezes eu preciso de uma hiperesfera, às vezes eu preciso de um hiperplano que não seja necessariamente perpendicular, mas inclinado, né? Então a característica da árvore de decisão que pode fazer ela ir bem com alguns conjuntos de dados é esse de criar esses segmentos aqui com um formato, aqui vamos ver se a gente pensar em um plano bidinacional, né? no mesmo formato quadrado aí, mas enfim, por uma combinação de hiperplanos perpendiculares ao eixo, tá? Então isso vai ser uma separação, vamos dizer, por retas, né? Porque aqui com o espaço bidimensional a gente consegue visualizar, né? Mas quando tem quatro dimensões, cinco dimensões, enfim, a gente consegue visualizar. Mas essa é a característica, portanto, da árvore de decisão, tá? Então a gente vai fazer, obter algoritmos que consigam criar essas regras. Ah, mas onde que eu vou colocar essa regras? Como é que ele descobre que é 1? A gente vai ver como que ele descobre que é 1 para colocar essas retinhas aqui, tá? Esse exemplo aqui a gente fez, obviamente, para exemplos numéricos, né? Então tem um atributo numérico, altura, perceba que ele está variando aqui ao longo desse eixo aqui, tá? E se eu tiver atributos que sejam nominais, como que eu enxergo isso daqui? Então eu vou para um outro gemboard, colocar aqui o background. Aí vamos tentar desenhar dessa vez, cada vez tentando aprimorar minhas técnicas de desenho. Ou daqui a pouco eu vou para algum lugar que eu consiga, de fato, ter uma reta para me auxiliar. Mas enfim, dá para entender, né? Nossa, coisa feia. Aqui bonitinho, aqui bonitinho, tá? E aqui eu vou ter um atributo altura, só que agora o meu atributo altura, ele vai ser nominal, tá? Ele vai ter os valores baixo ou original, como eu preferir. É baixa, né? Altura, baixa, média. E alta. Ainda estudo no meu problema do X, seriam os obesos. E o que eu tinha usado para uma bolinha, né? Bolinha. Não. Não obeso. Então aqui eu tenho o meu peso. Meu peso ainda vai continuar sendo numérico. E eu tenho a altura que é a altura discreta, tá? Então quando a gente tem o atributo nominal ou ordinal, é como se a gente estivesse fazendo alguns tiques no espaço aqui, tá? Pensando em termos de visualização, em que aqui eu vou ter a altura baixa. Aqui eu vou ter a altura média. E aqui eu vou ter a altura alta. Tá? E aqui o peso continua real. Então, por exemplo, se o cara tem a altura baixa, eu vou ter que marcar o valorzinho, né? Eu plotar ele no espaço perpendicular à altura baixa. Se for média aqui, se for alta aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma mensuração. O cara tem a altura baixa e o peso aqui. Aí eu vou fazer um tiquezinho, então. Opa, aqui ele não é obeso, né? Vou colocar uma bolinha, então. Tá? Deixa eu dar Ctrl Z e fazer direito, né? Vou colocar uma bolinha aqui. O cara tem a altura média e o peso dele tá aqui nessa região, tá? E eu vi que ele não é obeso. Então eu vou colocar uma bolinha aqui, ó. O cara tem a altura aqui, por exemplo, e não é. E tem o peso aqui e ele é alto. Então eu vou colocar uma bolinha aqui. Então é assim que a gente tenta enxergar o atributo nominal, desculpa, ou ordinal. Ou atributo discreto, né? Vamos dizer. Aí, vou fazer uma simulaçãozinha. Então eu falo, ó. Se o cara tem a altura baixa e peso baixo, tudo bonitinho. Então ele não é obeso, mas aperto em determinado ponto aqui. Aqui, altura baixa e peso muito alto, ele é obeso. Aqui, altura até aqui não é obeso, mas a partir daqui ele é obeso. E aqui eu tenho... O cara é alto, né? Mas o peso baixo, mais alto, é alto, é alto. Mas a partir de um determinado peso mesmo, que ele seja alto, ele passa a ser obeso. Vamos supor que eu tinha feito essa mensuração. E é assim que a gente enxergaria essa combinação de atributo nominal com um atributo... Desculpa, discreto, tá? Com um atributo numérico, tá? Ou contínuo para utilizar aquele mesmo padrão, numérico contínuo. Se eu fosse colocar uma árvore de decisão, eu poderia, então, inferir aqui um piso p1, um piso aqui p2, um piso p3. Vou colocar até os tracinhos aqui para a gente ver, né? p1, p2 e o p3. Obviamente que o baixo, né? Ele vai fazer um cortezinho no espaço perpendicular a ele, que não ficou perpendicular, mas enfim, né? Vamos assumir que eu estou fazendo um cortinho reto aqui. E aqui também estou fazendo um cortinho reto aqui, tá? Então, quando é menor, né? Eu fazia um hiperplano, eu falava, ó, menor daqui para cá, maior ou igual do hiperplano para lá. Quando é atributo discreto, a gente vê que a gente tem o igual, ou seja, exatamente aqui, tá? Igual, médio, exatamente aqui. Igual, alto, exatamente aqui. Porque é igual, né? Maior daqui para lá, nem menor daqui para cá. É igual. Já o atributo, quando é contínuo, né? A gente consegue ter o maior ou igual e menor como a gente tinha aqui. Então, maior ou igual p3, todo mundo aqui para lá, tá? Maior que p2, todo mundo aqui para lá. Menor que p2, todo mundo aqui para cá. Então, qual que seria uma possível árvore de decisão aqui, tá? Vamos pegar... Vou dar um chute, tá? Não é assim que a gente faz, mas vou dar um chute. Vou começar aqui pela altura. Ó, melhor. Vou dar um chute para ficar mais bonitinho. Peso. Tá? Se o peso, ele for maior ou igual a p3, o cara é obeso. Não tem conversa, não tem altura. Não tem altura. Tudo bem? Ó, todo mundo daqui para cima não é obeso. É, então se é maior ou igual a p3, é obeso. Tá? E se ele for menor que p3? Vamos lá. Menor que p3. Se ele for menor que p3, então eu vou até arriscar essa parte aqui, ó. Só para não atrapalhar a minha visão, ó. Já matei essa parte do meu conjunto de dados aqui, ó. Não vai ficar bom para ver depois, mas enfim. É, vamos pegar aqui agora todo mundo que é menor ou igual a p3. O que será que eu posso usar para separar? Olha, menor que p1 é todo mundo não obeso, tá? Então, eu vou pegar o peso aqui de novo, ó. Menor que p1? Não. Obeso. Ok. Matei esta galerinha aqui, ó. Agora eu tenho que matar esta galerinha aqui, ó. Se ele é menor que p3 e ele é alto, ó, dessa galerinha aqui sobrou, tá vendo? Só tem bolinha. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou comparar com... Vou jogar um pouquinho para cá, ó. Altura. Altura alta, né? Se alta... Não obeso. Agora vamos ver se a altura for média. Se a altura... For baixa, tá? Então, aqui eu matei, ó. E esse carinha aqui, ó. Sobre essa galera, tá? Bom, se a altura for baixa, ó. Só tem x, né? Então, ele é... Obeso. Tá? Opa, aqui é maior que p1, né? Maior igual a p1. Então, matei esta galerinha aqui. E agora aqui, ó. Na minha média, se a altura é maior que p2, ele vai ser o peso, ó. Altura média. Desculpa se o peso, né? O peso, ele for... Opa, peso... Maior igual a p2. Então, ele é... Obeso. Caso contrário, se ele for menor que p2, ele é... Não... Obeso, ó. Porque sobrou essa galera aqui, ó. E aí, menor que p2, é não obeso, tá? Então, eu analisei isso com o número de dados. Agora, com o atributo discreto, né? Para fazer o uso do igual, certo? Para os valores dos atributos. E temos a seguinte conclusão. Se o cara tem peso maior que 3, é obeso. Se for menor que 3, né? Aí, eu vou analisar se ele é menor que p1. Então, perceba que é... Inclusive, a gente vai fazendo regras lógicas com end, né? Peso menor que 3. And peso menor que p1. Se sim, ele é não obeso. Se o peso for maior que 3, tá? Mas ele não é menor que p1. Então, eu vou analisar se ele é maior que p1. Bom, dado que ele está entre o p3 e o p1, eu vou verificar a altura. Se for alta, não é obeso. Se for baixa, é obeso. Se for média, aí eu vou verificar uma faixa de peso. Eu falo, ó, se ele tiver... Se esse peso, a pessoa tem altura média, tá? Tem o peso maior que p1. Mas, se esse peso ainda for menor que p2, ele é não obeso. Se for maior igual que p2, ele é obeso. Então, analisei esse conjunto de dados e extraí aqui uma árvore de decisão a partir desse conjunto de dados, tá? De forma que eu consigo explicar o porquê que é obeso e não obeso e vou conseguir automatizar a classificação. Depois, eu esqueci de falar como que a gente automatiza a classificação. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar, ou instanciar, ou supor que esse meu p1, tá? Ele é igual a 40 kg. Supor que o meu p2, ele é igual a 80 kg. Vamos supor que o meu p3, ele é igual... 120 kg. Simplesmente chutando esses caras aqui, tá? Vamos supor que agora, então, eu vou substituir p1, p2, p3 por esse cara aqui. Aí eu quero classificar alguém, tá? Vamos supor que eu tenha um exemplo aqui. Por exemplo, eu verifiquei lá que a pessoa, ela tem altura média e ela pesa 67 kg. Vamos ver o que essa pessoa é? Bom, aqui tá o peso, né? Então, aqui é o peso, aqui é a altura. Bom, o peso, tá? O peso, ele é maior que 120? 120, não, tá? Ele é menor que 120. O peso, ele é menor que o p1, que é 40 kg? Ele não é menor que p1, então ele vai vir pra cá. A altura da pessoa, ela é média? É a altura média, então ele vai vir pra cá, tá? O peso, ele é maior ou igual a p2? Não, tá? Ele é menor que p2, então ele vai cair aqui, tá? Portanto, aquela pessoa, ela vai ser classificada como não obeso, tá? Então, a gente vai fazer um caminho na árvore até chegar um nó folha. Obviamente que esse caminho é dado pela satisfação, né? Ou pelo cumprimento desses testes lógicos, ou se esses testes lógicos forem verdadeiros, até a gente chegar no nó folha. E aí a gente faz a classificação desses caras aqui. Beleza? Tranquilinho, tá? Então, é assim o objetivo da árvore. Agora a gente vai aprender como que a gente induzir uma árvore de decisão aqui, obviamente, né? Analisando, olhando, chutando peso aqui. Isso que a gente não vai tão rando no contrário. Ah, chuta um peso ali, até porque não vai ser uma estratégia gulosa. Vai ser uma estratégia aleatória, tá? Mas a gente vai aprender a analisar qual que é o melhor atributo para eu colocar aqui, depois qual que é o melhor atributo, teste para eu colocar, enfim, tá? A gente vai ver esse tipo de coisa. E nós vamos ver como automatizar, ou seja, todos os passos em forma de algoritmo para a gente construir essa árvore de decisão, tá? Acho que eu já falei alguns minutinhos, 25 minutinhos, mas deixa eu só fechar essa parte, então, que eu me perdi. Que é a introdução, parte 2, tá? Então, a característica da árvore de decisão, tá? É fazer esses hiperplanos perpendiculares aos eixos, né? Então, vai separar sempre com essa separação, né? Para discriminar as classes. Sempre por hiperplanos perpendiculares ao eixo, tá? E as divisões aqui da árvore de decisão, tá? Então, perceba que neste exemplo aí que eu fui desenhando, a gente tinha divisões para atributos aqui que eram numéricos, no caso do peso e para atributo discreto, aqui no caso altura, tá? Então, a gente tem essa possibilidade, tá? De, em um atributo discreto com múltiplos valores, tá? Aí eu faço um raminho para cada valor, que nem eu fiz aqui, ó, um para baixo, um para médio, um para altura, um para todos os possíveis valores de altura, virou um raminho aqui da minha árvore de decisão, com teste lógico, obviamente, equivalente ao valor do atributo. Eu posso ter o cenário de numérico, tá? Então, maior ou menor, igual a valor, maior que tá valor, ou menor que tá valor, maior igual a tá valor, no caso do salário aqui, por exemplo, que foi o que eu fiz com o peso, tá? E a gente tem a possibilidade, tá? De ter grupos, no caso de atributos discretos, tá? Ou ainda ordinais, tá? De eu ter grupos de valores. Então, por exemplo, ó, todo mundo que tiver escolaridade média, ou sem escolaridade, por exemplo, média fundamental, vai virar um raminho, tá? Então, em vez de igual ou igual a baixa, por exemplo, eu poderia ter igual ou igual a baixa ou média, tá? Então, como se eu tivesse o conjunto, né, baixa e média, ele tem que pertencer àquele conjunto. Então, foi esse símbolo de pertinência aqui que eu fiz, tá? Então, vai ter uma pertinência aqui, ó, a cor pertence ao conjunto verde-azul, sim ou não, tá? Caso eu tenha um atributo, é... ordinal, e eu queira manter a ordem dos valores, né? Como eu falei, eu posso, por exemplo, é... colocar o baixa, o médio, o alta, na verdade, eu atribuo, substituo ele por um valor numérico, né? Aí, como o algoritmo de árvore de decisão... Opa, isso daqui virou 2. Aí, como ele vai entender que isso daqui é um valor numérico, ele pode criar divisão. Ah, se for menor ou igual a 1, vem daqui pra cá. Se for maior que 1, ele vai dali pra lá. Então, como se eu estivesse considerando a ordem aí dos fatores, mas é como se fosse uma alternativa. Em geral, aplique-se direto, considerando que o ordinal é discreto mesmo, tá? Não tem esse preciosinho. Caso você queira tentar fazer uma árvore de decisão com esse tipo de informação, você pode fazer essa substituição aí, tá? Porque, em geral, como eu falei, é discreto e contínuo, tá? Discreto, eu vou considerar que os atributos são nominais, sabe? E contínuo, né? Que o atributo é contínuo mesmo, aí não importa se é de razão ou intervalar, ele vai tentar fazer esse maior ou igual ou menor ou igual, ok? Então, é isso. Em geral, também, né? Quando é contínuo, sempre as divisões são binárias, né? Até porque pra você fazer uma divisão ternária com 4, com 5, a gente vai ver como que funciona o teste. Ficaria muito custoso fazer isso daí. Então, a priori, essas divisões, elas são sempre binárias, tá? Maior ou igual a alguma coisa, menor ou igual a outra coisa, e toca o barco, beleza? Bom, pessoal, então é isso, essa primeira parte aqui. Agora, a gente vai começar, de fato, a entrar, depois dessa longa introdução, né? Pra tentar explicar o funcionamento, simular a indução de uma árvore, a gente vai ver como que a gente automatiza agora essa construção da árvore de decisão, beleza? Então, até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!